Falei, galera, eu acabei de pescar um peixe sozinho, foi esse aqui, ó. Ele, eu peguei, coloquei a massinha, daí eu joguei e eu consegui pegar. Tipo, eu faço assim, eu espero, ele balança, daí eu jogo e abaixo. Daí, quando essa balinha aqui abaixa, essa balinha aqui, daí a gente puxa. Eu peguei essa aqui. Terceiro peixe, esse aqui. É, eu tô, é, é o meu primeiro dia que eu tô fazendo sozinho, mas, olha só, peguei mais um. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto